Quer destravar os seus dedos de uma vez por todas? Tocar no lugar certo, a nota certa, com firmeza, com sonoridade? É isso que você quer? Então fica aqui esse vídeo pra você. Pra quem não me conhece, eu sou o maestro Adeudo Lopes de Inovação Musical e pra quem conhece também, sou o maestro Adeudo Lopes. É isso aí. Estamos numa série aí de vários vídeos onde vai destravar os seus dedos. Se você não tá seguindo o Caio aqui por acaso, olha aqui no card, onde você vai ver os vídeos anteriores pra você pegar toda a sequência e você vai ter exercícios diários dependendo da sequência. E nessa aula, você vai aprender o exercício 1, 3, 4, 2. Uma coisa super importante. Toca aqui comigo, volta o vídeo, faça junto pra você observar o movimento. Lembrando, notas seguidas. Não deixe a nota cortada. Não. Notas com um som contínuo. Legal? O som da primeira nota dura até entrar a segunda nota. Isso é muito, muito importante pra sua sonoridade. Combinado? Você tá ouvindo o BPM 60. 1, 2, 3, 4. Ok? É dentro dessa pulsação que você vai tocar. Dentro dessa velocidade. Fechou? E o dedo de lado? 1, 3, 4, 2. Tô falando o número dos dedos que você vai tocar. Quando eu conto 1, 2, 3, 4 é pra gente começar junto. Legal? Atenção comigo. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 2. Esse movimento que seus dedos vão fazer. Em cada porta. Atenção. A contagem. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 2. Segunda casa. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3. Daí por diante. Daí por diante você vai seguir fazendo o mesmo raciocínio em cada corda. Indo até a sexta corda. Voltando. Primeira casa. Segunda casa. Terceira casa. Daí por diante. Eu tô praticando uma hora por dia. E já tô muito legal. Puxa vida. Tô gostando demais. Inclusive eu convido aí a vocês todos aí, galera, a curtir, a compartilhar, a deixar seu comentário aqui. E outra coisa, pra você não perder os exercícios, ó, ative o sininho também. Te encontro no próximo vídeo. Tchau. Tchau.